Amplificador é Power System. É Júnior CTS Moral. Continua, vagabundo. Eu sou um cara de sorte, sou um cara abençoado, só não tenho dinheiro, sou desenrolado. Bora, bota pra descer. Júnior CTS Moral é Show. 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 Eu não consigo dormir Tô rolando na cama por não ter você aqui Não liga, não me passa um torpeiro pra dizer Se conheceu alguém, se tá feliz, quero saber O vento vai só pra qualquer hora pra minha direção Vai trazer você de volta pro meu coração Do meu coração Tô ensinado, em dúvida ainda não sei se meu lugar Eu preciso me reconstruir, quero pensar Eu te amo, mas Chico não quero, não quero Não sei o que devo fazer Quer, quer, quer se quer, diga o que me quer Eu sou um beija-fum que vai levar o mal na tua volta Quer se quer, diga o que me quer Depois que você prova do meu beijo, você vai ficar louca Quer se quer, diga o que me quer Eu sou um beija-fum que vai levar o mal na tua volta Quer se quer, diga o que me quer Deixa eu dar boa noite, eu tenho que dar boa noite Cadê o boa noite de Pacajus, eu quero ouvir Maravilha, eu sempre digo, é um prazer É uma satisfação enorme, você tá aqui de volta Essa cidade linda Agora pra ficar bonito, vamos jogar o bracinho pro céu Vamos jogar o bracinho pro céu Vamos jogar, bater na palma da mão Vamos agitar, vamos agitar, deixar essa noite cada vez mais bonita Música que tá vindo no nosso próximo DVD Vai ser gravada no dia 1º de junho agora no Parque do Vaqueiro Se Deus quiser, mas também vai ser uma noite maravilhosa Vem com a gente, vai! Eu ainda me lembro quando a gente se encontrou Sobre o carão na lua, a gente paquerou Já é madrugada e eu não consigo dormir Tô rolando na cama por não ter você aqui Sobre o carão na lua, a gente paquerou Já é madrugada e eu não consigo dormir Se conheceu, vem se tá feliz, quero saber O vento vai sobrar qualquer hora pra mim A direção vai trazer você no meu coração O meu coração Pois eu tô muito dúvida, ainda não sei se eu devo contar Eu preciso me reconstruir, quero pensar Esse amor, mas Chico, eu não quero, eu não quero Não sei o que devo fazer E a galera não vai cantar É, 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 é Eu sou oalon que vai levar o mel na tua boca Depois que você prova do meu beijo você vai ficar louca Eu sou oalon que vai levar o mel na tua boca Depois que você prova do meu beijo, você vai ficar louca Eu sou um beijafogo que vai gravar o meu na sua boca Depois que você prova do meu beijo, você vai ficar louca Vem mais uma nova aí, ó Vagabundo! A Prefeitura é Paula Cisca É Júlio Cetês Moral Olha o pegador! Forra Moral! É perto do outro Moral, velho! Hoje eu tô pegando tudo por aí Eu vou cair na barra, eu quero me divertir Tô cheio de... tô tirando... Basta chegar com jeito a gatinha que leva pra cama Tenho fama de ser pegador Caiu na rede é peixe, se demora dançou Não compro um partido de ninguém Se tá vindo em mim, porque você não vem Tenho fama de ser pegador Caiu na rede é peixe, se demora dançou Não compro um partido de ninguém Vamos embora com a cachorros, vai! Vem, 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 deixa eu te pegar Botar você no colo, fazer você pirar Vem, 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 deixa eu fazer amor Se tá vindo em mim, se me chamar eu vou Vem, 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 deixa eu te pegar Botar você no colo, fazer você pirar Vem, 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 deixa eu fazer amor Se tá vindo em mim, olha a minha cadeira Hoje eu tô pegando tudo por aí Eu vou cair na barra, eu quero me divertir Tô cheio de gada, tô tirando onda Mas pra chegar com jeito a gatinha que eu levo pra cama Tenho fama de ser pegador Caiu na rede é peixe, se demora dançou Não compro um partido de ninguém Se tá vindo em mim, porque você Tenho fama de ser pegador Caiu na rede é peixe, se demora dançou Não compro um partido de ninguém Bora, bora! Vem, 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 deixa eu te pegar Botar você no colo, fazer você pirar Vem, 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 deixa eu fazer amor Se tá vindo em mim, se me chamar eu vou Vem, 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 vem Putar você no colo, fazer você pirar Se tá vindo em mim, se me chamar eu vou Vem, 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 deixa eu te pegar Putar você no colo, fazer você pirar Vem, 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 deixa eu fazer amor A metaleira mais gostosa do Brasil Vitória Chaves e Valesca Chaves Beijo no Filipeão aí, hein? Vambora! Chega, Ju! Mais um sucesso que vem do nosso novo sereno Vem do nosso novo sereno Ela é linda, charmosa, gostosa demais Fez a minha cabeça, é amor demais Tô perto do juízo de tanto desejo Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando, é amor demais E aí? Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando, é amor demais Tô amando, tô gostando Eu tô apaixonado por ela O seu retrato, meu corpo, eu fico olhando Sonho com ela Eu tô amando, tô gostando Eu tô apaixonado por ela Sonho com ela Ah, 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 ah Sucesso o DVD Ele tá bem, é lindo, é gostoso demais É o moral É o moral Vejo a minha cabeça, é amor demais Eu tô perdendo os riscos de tanto desprezo Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando, é amor demais Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando, é amor demais Eu tô amando, eu tô gostando, tô apaixonado por ele O seu recado, meu quarto, ganhando sonho com ele Eu tô amando, eu tô gostando, tô apaixonado por ele O seu recado, meu quarto, ganhando sonho com ele Eu tô amando, eu tô amando, eu tô amando É massa, massa, moral, fechou Sucesso, sucesso, sucesso Ao vivo, ao vivo, ao vivo Ela é linda, charmosa, gostosa demais Fez a minha cabeça, é amor demais Tô perto do juízo de tanto desprezo Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando, é amor demais Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando, é amor demais E aí? Eu tô amando, eu tô gostando Eu tô apaixonado por ela O meu já é esse O seu retrato, meu quarto, eu fico olhando Sonho com ela, sonho com ela Eu tô amando, eu tô gostando Eu tô apaixonado por ela O seu retrato, meu quarto, eu fico olhando As covaras e bagajoso pra com você, faz falta Ele também é lindo, é gostoso demais Fez a minha cabeça, é amor demais Eu tô perdendo o juízo de tanto desprezo Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando, é amor demais Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando Eu me vejo te amando É amor demais Eu tô amando, eu tô gostando Tô apaixonado por ele Com seu retrato, meu forte, calhando, sonho com ele Eu tô amando, tô gostando, tô apaixonado por ele Com seu retrato, meu forte, calhando, sonho com ele E aí, meu rei? Vamos trabalhar, que os homens já pagaram, eu tô doido pra gastar esse dinheiro Alô, meu pacajus, cadê o clima, cadê o clima? Mãozinha no céu, mãozinha no céu aqui Mãe do céu, torcida do Fortaleza, cadê a galera? Joga a mãozinha pra cima, bora, bate na palma Vem! Puta pra buracar no chão, tá bem, eu sei que você gosta Puta pra buracar no chaveiro Puta pra buracar na cara, vamos pular, vamos sair do chão Só, 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 só Olha o pelo azul scientifico, que chegou pra ficar O fin de bilancia, só quero um, só quero um Preciso de dois, não, só quero um Vem! Ó lá meu batom, Márcio Vou lá pra forroseira Bora! O chio vou ficar, a noite inteira, dia esteira Vai dar imagens rosa É só dois palavras pra cá Eu vou fazer do jeito que sei Que você gosta Eu te peço quando eu venho Com meu carinho, vou procurar fazer amor Então não vou, não posso ficar assim Vendo você carinha, me finge O tapa na mão na cara, joga bem Eu sei que você gosta Sucesso! O tapa na mão dá na cara Para e não vai te dar também Chama! O tapa na mão dá na cara Eu sei que vou, eu sei que você gosta O tapa na mão dá na cara Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar Fala com esse amante cara Vamos embora! Bora, Juan do Céu! Você é o cara! Ou não? Vamos se ligar, vamos se ligar E Juan do Céu sai desse bem que isso não pertence Isso é o marão do Brasil Oba! Bora, o meu cérebro é esse padrão Hoje eu vou ficar A noite inteira te esperar Para dançar Com a rosa Só Deus pra não destacar Eu vou fazer do jeito que sei E você vai fazer do jeito que sei E você vai fazer do jeito que sei Chama! O tapa na mão dá na cara Eu vou te dar mamãe Eu vou, eu vou, eu vou O tapa na mão dá na cara Eu sei que você gosta O tapa na mão dá na cara Eu vou te dar mamãe Vai passar pra casa E já lhe rosa Opa! E você vai lá Hoje eu vou ficar Na noite inteira me mandou E esperar E vou rosa E você vai lá E você vai cá Eu vou fazer do jeito que sei E você gosta O tapa na mão dá na cara Viva meu céu, ou parede já Eu deixo dar pra bunda, cabrinha, eu vou te dar, mamãe Eu vou te dar, eu vou te dar Bárbara, bárbara Marquinha em máquinas Vixe isso, onde é que está? Eu te peço, por favor, virar pro meu banho Vamos lá fazer amor Então, no meu, eu posso Cadê o grito das minhas costosas? Viva meu céu, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Opa! Vai, cadão, olha aí o Matheus, olha aí o Matheus, olha aí o Matheus, olha aí o Matheus, meu patrão Sai de chegar, velho Bora, tá o patrão, Viana Fernando Viana, show Juliana, Juliana Mora Show Chegando mais sucesso Olha lá, meu amigo Gleice, o Maral, a galera de Fortaleza, marca do Cadeza, aquele abraço Sucesso, 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 Maral Tudo aconteceu, quando eu vou ser melhor Parece um lindo sonho, ou um burro de quadros, o cara só no meu carregado de amor Tô um pouco de banco, estou alucinada, sempre o que não aceitou Pegou na peia, caiu na peia, estou apaixonada Meu abenço do c находinho, meu bola Tô um pouco de banco, tudo, 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 muito, bateu Bateu, virou, paixão, no seu olhar no meu Tô um pouco, tudo, tudo, tu, bateu Bateu, virou, paixão, o amor aconteceu Tô um pouco, tudo, 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 bateu Bateu, virou, paixão, no seu olhar no meu Tô um pouco, tudo, tudo, bateu O amor aconteceu Tudo aconteceu quando você melhor Parece um lindo sonho Com um conto de quadros O coração é meio carregado de amor Com um pouco de manhã Eu sei que o fim do assentou Errou na teia, ganhou na teia Estou apaixonado e caminhando Eu tô muito crescendo O mundo bateu Até virou paixão O seu olhar no meu Até virou paixão Agora aconteceu Até virou paixão O seu olhar no meu Até virou paixão Amor aconteceu O amor é o seu Se vai, se vai, se vai Show, show, show Vagabudo Solta o sol Vagabudo Vagabudo Solta o sol 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 Antolinha Entra o meu carro O meu carro é do sol Vem O filho da careca Mas o importante é o sol Solta o sol O tu tá batido Mas o importante é o sol Solta o sol Volta o sol E... Solta o sol Solta o sol Meu carro é o nacional, importado é o som Meu carro já foi no jornal só por causa do som A galera de vacas, eu só curti meu som O oficial de justiça já foi lá em casa Buscaram meu carro, que tá atrasado Levou a polícia, mas vou liberar Quem gastaram pro aniversário do seu delegado Vai, 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 show! Ei, só se o som, ei, ei, só se o som, ei, ei, só se o som, ei Não tô nem aí pro tocar, eu só te abarro no som Ei, só se o som, ei, ei, só se o som, ei, ei, só se o som, ei Não tô nem aí pro Bob Esponja, eu só ligando o som Vai vagabundo! Vai, Galilão! Ei! Comprei o carrinho enfiado pra botar meu som Só se o som, ei! Tá tudo atrasado, mas o importante é o som Só se o som, ei! Tô endividado com o carro Por calça, por calça, por calça, poça Vai, solte o som, ei, aí, só se o som, ei, só se o som, ei, ei, só se o som, ei Não tô nem aí pro meu carnê, eu tô gravando só Olha meu prefeito, fala! Ei, só se o som, ei, ei, só se o som, ei, ei, só se o som, ei Não tô nem aí pro meu carro, eu me amarro é no sol O pino da pareca, mas o importante é o sol Solte o som, aí O tuba batido, mas o importante é o sol Solte o som, aí E na faculdade as gati, é pra mim, pra mim, é Meu nome já foi pro Serasa, pro carro, já é o sol Vai, 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 vai Solte o som, aí Solte o som, aí Solte o som, aí Não tô nem aí pro meu carro, eu me amarro é no sol Solte o som, aí Solte o som, aí Solte o som, aí Meu carro é o nacional e o importante é o sol Solte o som, aí Meu carro já foi pro jornal, só por causa do sol Solte o som, aí Galera lá da Ipioca, só curte meu som O oficial de justiça já foi lá em casa Buscaram meu carro, que tá atrasado Levou a polícia, mas fui liberado Por bem, gastaram pro aniversário Ai, 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 ai Faltou fôlego Solte o som, aí 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 Joga a mãozinha pro céu Solte o som, aê Solte o som, aê Solte o som, aê Não tô nem aí pro meu carreiro Me amarro, bala, zai, 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 zai No chão Solte o som, aê Solte o som, aê Solte o som, aê Não tô nem aí pro meu carreiro Me amarro, é no chão Venha Eita, percussão A música mais estourada do Brasil Juninho e o Jovem Pan Mas a dança dos trinites Todo mundo vai dançar É só mexer Vai, vai, vai Vai tirando Tira, 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 tira Vou tirar, vou tirar, vou tirar, vai Vai, vai É só mexer na bondinha, vai Vai tirando, vai tirando, vai tirando Tira, 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 tira Tira, 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 tira Olha o sucesso! Vai, vai, vai Um toque de carinho no meio do salão Doidado para não desejar a mão É só abrir a roda, chamar a atenção Mas veja, veja que é sua Veja que não se ama sexual Olha só nos trintinhos Atira a lua por mim Tira, 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 tira Tira, tira, tira Olha só nos trintinhos Tô, 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 tô Homem do céu Rapaz, amém, de casal Pra errar me separar Tira, 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 tira Tira, tira, tira Isso Show! Show! É show! Moral! Moral! Sucesso! 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 É massa! É mara! É show! Sucesso! 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 Mas então veja minha boca e me chama pra dançar Amor, amor Olha essa fata que é doida e agora vai te ensinar Eu vou, eu vou Um toque de carinho No meio do... A galera de Salvador aí, ó É só me errar os paianos, paianos, papai Flaldini se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara Precisa mais sensual Vai! Vai! Há, há, há Há uah É um sucesso no Brasil Vava da boa, é boa, é show, moral, sucesso, sucesso Vagabundo, tá gostoso, tá legal, tá legal Tá gostoso, tá alegre, está legal Tá gostoso, tá alegre, tá legal Esse é o chãozinho Olha que quando ela chega na pista pra dançar A galera pira, pira, pira Quando ela chega na pista pra dançar A galera pira, pira, pira E tá, e tá gostoso, tá E tá legal, eu vou beijar na tua boca Cada você é amor, a joreça E tá no bichadá, eu vou beijar na tua boca Cada você é amor, a joreça E quando ela dança Olha, rebola, rebola, rebola Quando ela dança, pira, pira E quando ela dança E quando ela dança Devia ser bacana, pira, pira No final da festa, vai, vai, vai E tá, e tá gostoso, tá E tá legal, eu vou beijar na tua boca Cada você é amor, a joreça E tá, e tá gostoso, a joreça E tá legal, eu vou beijar na tua boca Cada você é tata Tá, e tá gostoso Eu vou beijar na tua boca Isso é amor, a joreça E tá, e tá gostoso, a joreça Ô, meu senhora, é sua magnata Ô, magnata Olha que quando ela chega e faz a gestão pra dançar A galera vira, vira, vira Quando ela chega e faz a gestão pra dançar A galera vira, vira, vira Tá, 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 tá tudo gostoso E tá legal, eu vou beijar na tua boca Gata, você é moral Aqui tá, 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 tá Eu vou beijar na tua boca, gata, você é moral E quando ela dança, olha que rebola Olha que rebola, olha que rebola Quando ela dança, com ela ninguém pode A galera se garante, é mexe, é bola Devia ser pegado, dança gostoso assim No final da festa, o aromêncio arese Devia ser pegado, dança gostoso assim Opa, diabo Tá, 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 eu vou beijar na tua boca Isso é moral, chão Tá, 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 eu sou Isso é que tá, 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 legal Eu vou beijar na tua boca, as covardas Vai e vai Eu vou beijar na tua boca, gata Você é moral Tá, 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 eu sou Isso é que tá, 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 legal Porra, moral, é show É a pegada mais gostosa, não será Olha que quando ela chega só na pista pra dançar A galera pira A galera pira, me pira, me pira, me pira, me pira Chega na pista pra dançar A galera pira, vai Chão, me pioca Que tá gostoso, vai Que tá legal Eu vou beijar na tua boca É o meu moral Pra que tá, que tá gostoso Pra que tá, que tá legal Eu vou beijar na tua boca, gata Você é moral E quando ela dança, ela dança, ela dança Ela dança, ela rebola Quando ela dança, com ela ninguém pode A gata se garante, é mexe, é bola Devia ser pecado, dança gostoso assim E no fim da hora, pensa, eu vou levar Devia ser pecado, a vida dança gostoso assim Vamos embora, vagabundo Vai e vai Eu vou beijar na tua boca, isso é moral É que tá, que tá gostoso É que tá, que tá legal Eu vou beijar na tua boca, vou embora, moral Tá, que tá gostoso, só que tá, que tá legal Vamos embora, é show Valeu, grito Bora Valeu, valeu Show de bola Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Joga a mãozinha, vai Que som é esse, mano? O povo tá dançando E vem de lá pra cá É um som diferente Alucina, a gente faz dançar Uma mistura de tambor Aline a cocô que não deixa ninguém parar E lá no fundo tá rolando Bora, balanço Show! Um abraço, meu patrão, Marquinhos, vamos do chamegão da gata Ô, bora, vizinha, vizinha Júlio, Júlio, Vipá Casta e Seguros Que som é esse, mano? Que som é esse, mano? O povo tá dançando E vem de lá pra cá É um som diferente Alucina É uma mistura de tambor Aline a cocô que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando Bora, tá balançando Vai metalizar o chamegão da gata E não deixa ninguém parado Até que o som não tá movendo Vambora pra cachorros Vai arrochar, uou! Tá, tá, tá Alançando na massa Tá, tá, tá Tá balançando no chão na praça Tá, tá, tá É todo mundo arrepiado Cusando o som do meu moral Moral é da pisar Tá, tá, tá Alançando, bora Tá, tá, tá Alançando no chão na praça Tá, tá, tá Tá todo mundo arrepiado Bora, metaleira Show! Morra, morau! Morra, morau! É show! E só é esse mar O povo tá dançando E vem de lá pra cá É um som diferente Alucina a gente E faz pirar É o amizade do tambor E não deixa ninguém parado Parado E lá no fundo tá rolando Barilu Vambora, barilu, metralizar É uma mistura de tambor E não deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando Bora, bora Solta o som Da, da, da Balançando da massa Da, da, da Tá balançando do chão na praça Da, da, da A to dura alucinada E curti help o som do filipão metalizado Da, da, da Tá balançando da massa Da, da, da Tá balançando do chão na praça Da, da, da Tra, da, da Tá tempura arrepiado Pra sentir o som do meu moral O som do meu moral Do som do meu moral Ça, da, da Tá balançando do chão Da, da, da Ô tua fria E venha, venha, venha Tô laçando na massa Tô laçando no chão da praça Tô laçando no chão da praça Todo mundo arrepiar Bora, verdadeira, chama pra ela, chama pra ela, chama pra ela Corra, varal Corra, varal Amplificador é Power System É Júlio C3 Mora Mais um sucesso no nosso próximo DVD Desculpa, mas vou lhe dizer o que eu sentia por você, juro que acabou Chegou a hora de você ter que me aturar Tá louca, mas é garoa, porra, que só que lhe dá Desculpa, mas vou lhe dizer, mas já estou em outra É mesmo assim pra curir entender Você que quis, você brincou, você pagou pra ver Chegou a hora de você ficar na solidão Tá louca, mas é garoa, porra, brincar com o coração Dá pra notar que você já está ficando louca Não vem com jeito de quem quer perdão Não quero mais, não tô a fim Pode esquecer meu beijo, minha boca Bora pra cá, Jesus, as covardas Não quero mais, não tô a fim Pode esquecer meu beijo, minha boca Chama! É, é, agora faço o que quiser É, se for que a larga do meu pé É, não quero mais o teu amor É, é, agora faço o que quiser É, se for que a larga do meu pé Pode esquecer meu beijo, minha boca Vem, é, agora faço o que quiser Se for que a larga do meu pé Não quero mais o teu amor É, é, agora faço o que quiser Se for que a larga do meu pé É, é, se for que a larga do meu pé É, 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 agora faço o que quiser Desculpa, mas vou lhe dizer O que eu sentia por você, juro que acabou Chegou a hora de você ter que me adorar Pra nunca mais negar o amor a quem só quis lhe dar Desculpa, vou lhe dizer, mas já estou em outra É mesmo assim, procure entender Você que quis, você brincou, você pagou pra ver Chegou a hora de você ficar na solidão Pra nunca mais negar o amor a quem só quis lhe dar Com o coração, dá pra notar que você já está ficando louca Não vem com jeito de quem quer perdão Quero mais, não tô afim Pode esquecer, meu bem Bora, bora Não vem com jeito de quem quer perdão Não quero mais Eu beijo minha boca Chama! É, é, agora faço o que quiser Se banca, larga do meu pé Não quero mais o teu amor É, é, agora faço o que quiser Se banca, larga do meu pé Pode esquecer, meu beijo, minha boca Segura a piscineira É, é, agora faço o que quiser Se banca, larga do meu pé Pode esquecer, meu beijo, minha boca Segura a piscineira Cleilson Moral A galera aí, valeu Show de bola, bora Cleilson O Magneto das Gravações Beleza, o Viu Cearense Bora O Mero Pé, se quebra, pai Se quebra, pai Se quebra, pai Vaga, vaga Vagabundo Abota pra descer Abota pra descer ladrão Vaga, vagabundo Olha a minha merda Show! Bora, bora, bora Amplificador é o Power System E ajuda o certeza moral Se liga o som do carro Prepare o paredão E chame a galera Pra gostir do filipão O uísque é de cu Céveja gelada Chega pra Cajuz Vamos curtir a mulherada Eu quero ver A galera beber Do grave do sol O show estremecer É muita mulherada É muita curtição E pode aparecer Chama lá, não Vaga, 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 vaga Vaga, vagabundo É pra descer É pra descer ladrão Vaga, vagabundo E pode aparecer Vai na porta, porta, porta E pode aparecer Bota pra descer ladrão Vaga, vagabundo Vaga, vagabundo Opa, tia, boa É show Moral Sucesso É massa É show Sucesso Ao vivo Vivo Vem som no carro Prepare o paredão E chame a galera Pra curtir o pancadão O uísque é de cu Céveja gelada Vambora, show Vamos curtir a mulherada Eu quero ver A galera beber Do grave do sol O show estremecer É muita mulherada Muita curtição Bota pra descer Romero Péz Vaga, vagabundo Bota pra descer Bota pra descer ladrão Vaga, vagabundo E bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vaga, vagabundo E bota, bota, bota Bota pra descer ladrão Vaga, vagabundo É o sucesso do Brasil FM, FM, Flores O meu senhor É o sucesso do Brasil É o sucesso do Brasil A galera beber Do grave do meu sol O show estremecer É muita mulherada Bota pra descer Vai Vaga, vagabundo Bota pra descer Bota pra descer Vaga, vagabundo Bota pra descer Vai Bota, bota, bota Vaga, vagabundo E bota, bota, bota Bota pra descer ladrão Bota, bota, vagabundo Bota, bota, vagabundo Bota, vagabundo Bota, vagabundo Vem correndo Bota, vagabundo 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 Se você sair daqui, eu sempre morro de saudades Me diz como fazer, como controlar tanta vontade Quem é que vai chegar pra saciar a falta dos teus beijos? Pra vir me abraçar, fazer a pena chamando desejo E se você sair, por favor, não fecha a porta pra poder voltar Não rejeite esse amor que tenho pra te dar Não recome, por favor, amor, esse é meu jeito Se quiser sair daqui, vem correndo atrás de volta o teu amor pra mim Não demore, não manda, não me deixa aqui Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Isso é por favor, amor, amor, eu sou Juliana, mora, Maria Garota, rapaz A velha e boa na erva Esse é por favor Teus olhos saem meu lençol, teu gozo ainda está em mim Me diz como eu posso amar, como posso desejar querendo alguém assim E se você sair daqui eu sei que morro de saudades Me diz como fazer, como controlar tanta vontade E é que vai chegar pra essa senhora a falta do despejo Se você sair daqui, vem correndo atrás de volta o teu amor pra mim Não demore, não vou praxe, não me deixe aqui Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem não vai saber me amar direito E eu sempre retornando sua ligação Toca, 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 vou quebrar ligeiro Tá vangado o impulso da paixão Quando eu te conheci você não era assim Tô buscando acreditar que isso era verdade Quando você vai pra barra não tá nem aí Mas tá até o que notei no meio da galera Tá, 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 além do toque, pirangueiro Tu quer me vigiar Tá, 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 vem se dá sua rejeição Foi linda, tá, 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 tá Além do toque, pirangueiro, tu quer me vigiar Tá, 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 tá Doce da sua rejeição de lá Vai todo mundo todo Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Vamos para a cundo cortar seu celular Tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida Tô doida, tô doida, tô doida Vamos para a cundo cortar seu celular Bora, Julinho, Jovem Pan De arma não, LG, CDs e DVDs Vai, vambora, vambora, Juliana Bora, Belipão, bora, bora Sucesso O telefone toca, 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 viragueiro E eu sempre retorrando sua ligação E toca, 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 vou quebrar ligeiro Tá a câmera do índice, o da baixão Mas quando eu te conheci, você não merece Tô gostando de acreditar que isso era dera Quando você vai pra barra, não tá nem aí Gasta até o que não ter no meio da galera Além do toque, viragueiro, Juliana quer me vigiar Tá, 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 deixa eu dar seu arras E o perifão vai doida E tá, 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 tá O toque, viragueiro, tu não quer me vigiar Tá, 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 tá Deixa eu dar seu arras É o moral, é, é o moral, é Ô, manda a porra Olha, eu tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Tô doida, tô doida Não vou parar quando o quarto da sua celular Mas eu tô muito doido, muito doido Essa mulher não para de ligar Doida, 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 doida Só vou parar quando cortar Seu celular É o milhão doido 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 Ô, hoje vai rolar Churrasco lá em casa Pra beber o mesmo cerveja gelada E dentro da piscina vai pra toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior O meu ser é assim O PANACHO 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 Hoje vai rolar churrasco lá em casa E pra beber o whisky, cerveja gelada Dentro da piscina toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior astral Isso é moral, moral, moral Você vai rolar churrasco lá em casa E pra beber o whisky, cerveja gelada E dentro da piscina vai pra toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior astral Já começou, vai! Já convidei com a galera, todo mundo vai tá lá Mulherada tá ligando, que horas vai começar? E na piscina vai pintar um clima Beijo na boca, tira a roupa Calma aí, Jamaica Essa é a churrasca do meu pai Hoje vai rolar churrasco lá em casa E pra beber Dentro da piscina vai tá toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior astral Já começou, já? Hoje vai rolar churrasco lá em casa E pra beber o uísque e cêveja gerada E dentro da piscina vai tá toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior astral Deixa pra mim! Eu tô de ouro programado numa gata sensual O marido só tá rolando Filipe, o corromarão E deu bobeira, eu vou pra cima Entrou na área e derrubou É pênalti, amor! Só o Filipe, o não perdoou Hoje vai rolar churrasco lá em casa E pra beber o uísque e cêveja gerada Dentro da piscina vai tá toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior astral Já começou, já começou Hoje vai rolar churrasco lá em casa Já beber o uísque e cêveja gerada E na piscina vai tá toda mulherada Mulherada vai tá lá e a metadeira Vai rolar churrasco lá em casa E pra beber o uísque e cêveja gerada E na piscina vai tá toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior astral Já começou, já começou, já começou, já começou Hoje vai rolar churrasco lá em casa Pra beber o uísque e cêveja gerada Dentro da piscina vai tá toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior astral E aí? Vai! Já convidei com a galera Todo mundo vai tá lá, a mulherada tá ligando E na piscina vai pintar o peito Deixou na boca, tira a roupa Calma aí, rapaz Essa é a casa do meu pai Vai rolar churrasco lá em casa E pra beber o uísque e cêveja gerada E dentro da piscina vai tá toda mulherada Vai! Vai! Ô namora, o uísque e cêveja gerada Vai rolar churrasco lá em casa E pra beber o uísque e cêveja gerada E dentro da piscina vai tá toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior astral Eu tô de olho, tô gamado numa gata sensual Paredão só tá rolando E deu bombeira, eu vou pra cima Entro na área e derrubou É pênalti, pênalti, pênalti Sou vizem pão, eu tô peito Hoje vai rolar churrasco lá em casa E pra beber o uísque e cêveja gerada E dentro da piscina vai tá toda mulherada Eu vou zoar, eu vou curtir no maior astral Já convidei com a galera Hoje vai rolar churrasco lá em casa Já bebeu o uísque e cêveja gerada E dentro da piscina vai, e vai Vai tá toda mulherada Lá eu vou pra lá, galera É o sucesso, é o sucesso Vamos embora, Juliana, sucesso Que a gente vai gravar dia primeiro no Parque do Vaqueiro E vai sair no nosso segundo DVD Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Sucesso em vida nosso bom, você vê O nosso segundo, bora, bora Bora, bora, bora Não vou me enganar, eu quero sinceridade Não vou me esconder Sei que na verdade está tudo indiferente E o nosso amor era assim Pode ser que alguém, se queira mais que eu Você pode até mentir, dizer que me esqueceu Mas não era bem o que mostrava quando se entregava também Alguém pode aparecer, com muito pra te dar Mas como eu te amei, ninguém vai te amar E coisa assim é tão difícil Não se pode apanhar Eu insisto, amor Não desisto Se teu amor ainda não morreu Podemos recomeçar Eu insisto, amor Não desisto Estou aberto, corpo e alma É só você chamar Eu insisto, amor Não desisto Não desisto Se teu amor ainda não morreu Podemos recomeçar Eu insisto, amor Não desisto Não desisto Estou aberto, corpo e alma É só você chamar Eu insisto A guitarra mais cegada do Brasil Oh, oh, moral É show, é show Se alguém me perguntar se a gente ainda se ama Eu digo que não sei Porque a nossa cama Você não é o mesmo Não é o mesmo pra mim Não vou me enganar, eu quero sinceridade Não vou me esconder Eu sei que na verdade Já foi bem diferente E o nosso amor era assim Pode ser que alguém te queira mais que eu Você pode até mentir Dizer que me esqueceu Mas não era bem o que mostrava Quando se entregava pra mim Só que pode aparecer Com muito pra te dar Mas como eu te amei E quem vai te amar Que coisa assim é tão difícil Não se pode pagar Eu insisto, amor Não desisto Se teu amor ainda não morreu Podemos recomeçar Eu insisto, amor Não desisto Estou aberto a confiar É só você chamar Eu não desisto, amor Eu não desisto Se teu amor ainda não morreu Podemos recomeçar Eu insisto, amor Não desisto Não desisto Estou aberto a confiar É só você chamar Eu insisto, amor Eu não desisto Se teu amor ainda não morreu Podemos recomeçar Eu insisto, amor Eu não desisto Não desisto Estou aberto a confiar É só você chamar Eu ganso um sucesso Eu vou dizer que não vai voltar pra mim Vai me evitar e não estou mais aqui Se vai dar um tempo, se vai dar um tempo Eu vou dizer que não vai mais pra mim Tô na caminhão só pra não me encontrar Se vai dar um tempo, se vai dar um tempo Não adianta tentar querer se livrar de mim Pois o seu coração vai sempre dizer Não adianta esconder que só fiz de solidão Tem que faltar um pedaço de mim e você Dentro do seu coração Não adianta mentir, não estou nem aí Eu sei cair na minha mão Não adianta esconder que eu conheço você Mas que está tudo bem se ficar com alguém É do meu nome que chama Não adianta mentir, não estou nem aí Eu sei cair na minha mão Não adianta esconder que eu conheço você Mas que está tudo bem se ficar com alguém É do meu nome que chama No meu nome é Tainyl Sou para já Eu sei cair na minha mão Bora, Vagas Cachos Já É do meu nome Não adianta Sadda Realizente, não adianta Pois o seu coração vai sempre dizer que sim Não adianta esconder, só fiz de solidão E que falta um pedaço de mim e você Dentro do seu coração Não adianta mentir, não está nem aí Você que ainda me ama Não adianta esconder, eu conheço você Que é tudo bem, eu sei que há com alguém É com meu nome que chama Não adianta mentir, não está nem aí Eu sei que ainda me ama Não adianta esconder, eu conheço você Que é tudo bem, eu sei que há com alguém É com meu nome que chama O Mil Cianês gravando ao vivo, o Gato Cedês, o Manal Cedês Cheira a massa aí Magnata Chegando mais sucesso Show! O Romarau O Romarau é show! O tempo passa e a gente E as coisas de um jeito diferente E é impossível Eu quero mais que eu seja mesmo eternamente Eu vou te andar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer pra nunca mais dois Quero correr de ciúmes Me sentir apaixonada Arrechando o guarda na luz Eu não sento as falharas Pra dizer que eu te amo Que os momentos são passados Com mais festas de um cigarro Meu grande amor Que as lembranças ficam presas Na mordura de um retrato O tempo passa o dia a dia Vem os corpos aguardando a polícia E o nosso fogo de feijão Que repente transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camadas agarradas Com mais ritmos Nós dois Vou tratar essa vidraça Aguardar a vizinhança Reviver nosso passado A respeito de um cigarro Pra dizer que eu te amo Que os momentos vão passados Com mais festas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas A mordura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passados Com mais festas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas A mordura de um retrato O tempo passa o dia a dia O tempo passa o dia a dia E o nosso fogo de feijão E o nosso fogo de feijão Que repente transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camadas Nossas camadas Com mais festas de um cigarro Tô uma casa de braça Pra contar a vizinhaça E me refazou o seu amor Na nossa vida E eu sei que eu não sei Pra dizer que eu te amo Que os momentos vão passando Como esses anjos e eu É grande amor E as deprâncias sigam presas Na altura de um retrato É grande amor E os momentos vão passando Como esses anjos e eu sigo amor É grande amor E as deprâncias sigam presas As deprâncias da altura de um retrato Show! Show! Eu dou Rupinho pra abraçar pra você, meu amor Demora, meu amor Bora, meu amigo Bora, meu amor Chegando mais! Chegando mais sucesso! Tô pra moral Bora, 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 menino Bora, Natália, que abraça Bora, Marinha Eu tô cantando Segunda-feira, dezembro e quarta-feira Sem te ver Na quinta-feira, sexta-feira Nada, nada pra fazer Eu tô mal Longe de você Eu tô mal Longe de você Vai chegar, vai estar na filosofia Meu coração não contesta que a gente se vê O som no fundo da sua voz O segundo me cita Ai, tô legal, anda, salvo, só quero te ver Vou algemar a sua mão na minha mão E dessa vez eu jogo a chave fora Eu vou algemar a sua mão na minha mão E dessa vez eu jogo a chave fora E eu vou algemar a sua mão na minha mão E dessa vez eu jogo a chave fora E eu vou algemar a sua mão na minha mão Eu vou algemar a sua mão na minha mão Eu vou algemar a sua mão na minha mão Segunda-feira, segunda-feira, sexta-feira, sexta-feira Quinta-feira, sexta-feira, nada pra fazer Eu tô mal, longe de você Eu tô mal, longe de você Chega no piso de cara que você me liga Meu coração de alma presta pra gente se ver Eu sou louco da sua voz, um segundo me excita Ai, tô legal pra achar, hoje eu quero Vou algemar a sua mão na minha mão E dessa vez eu jogo a chave fora Eu vou algemar a sua mão na minha mão Pra ter você comigo Só toda hora que eu Vou algemar a sua mão na minha mão E dessa vez eu jogo a chave fora Que eu vou algemar a sua mão na minha mão E arder você comigo Só toda hora Vamos fazer o seguinte, pra fechar A salada de amor Vagabundo! Esfregue-me, faz assim Morde o meu pescoço, vai beijando o meu ouvido Vem me matar de prisão Ai, coração Vem aqui me dar um beijo e língua Vem me tocar, vem me tocar Apaga o chão ardente do meu corpo Se aquece o prazer É só você, é só você Que vai me dar um beijo e língua Não vai e vem, me deixa louco Naquela hora beija minha boca Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo Não vai e vem, me deixa louca Naquela hora beija minha boca Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo Não vai e vem, me pega na perna Não almoçou no jantar A gente se entrega, não tem hora pra acabar A sobremesa, aonde for Nós dois na cama rolam a salada de amor Não vai e vem, me pega na perna A gente se entrega, não tem hora pra acabar A minha sobremesa, seja onde for A metal é a mais gostosa do Brasil É, em produções Marcelo Moral Se entrega em mim e faz assim Mãos no meu pescoço vai beijando o meu ouvido Vem me matar de tensão Vem, me mata de tensão Vem, me mata de tensão Vem, me dá um beijo de linda Vem, me toca, vem me tocar Apaga a chão ardente do meu corpo Só você, só você Vai me dar a fruta do seu amor Não vai e vem, vai, me deixa louco Naquela hora beija minha boca Duvido que alguém faça amor igual você faz comigo Não vai e vem, me deixa louca Naquela hora beija minha boca Que alguém faça amor igual você Amanhã pelo café Almoço no jantar A gente se entrega, não tem hora pra acabar E vem, me mata de tensão A sobremesa, aonde for Nós dois na cama rolam a salada de amor Almoço no jantar A gente se entrega, não tem hora pra acabar É bem, me mata de tensão É bem, me mata de tensão É bem, me mata de tensão Amanhã pelo café Almoço no jantar A gente se entrega, não tem hora pra acabar A sobremesa, aonde for Nós dois na cama rolam a salada de amor Almoço no jantar Almoço no jantar A gente se entrega, não tem hora pra acabar É bem, me mata de tensão Valeu gente! Obrigado para o Cajuz mais uma vez Que noite maravilhosa! Obrigado meu pai! Valeu gente! Valeu gente! Vem com Deus e até a próxima Se ele quiser, ele querê! Obrigado meu Deus e obrigado meu pai Começa a noite, comece o show Valeu gente! Valeu fã! Brinquem com Deus! Esse veio a gravação do DVD Dia 1º de junho no Parque do Vaqueiro Tchau, tchau, tchau gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.